É que assim, a disputa não tem o que falar O shape do moleque é foda Ele é foda Indiscutível que ele ganhou Mas o outro menino é muito bom Você tem um cara estético seco E você tem um cara extremamente Denso e seco também O iraniano ele é Mas a estética dele pra clássica é foda É bonito, o físico é bonito Não tem o que falar É diferente Mas o iraniano de costas Olha o glúte Os iranianos sempre tem o glúte foda Só que o Steph ainda não puxa o dorsal Ele não abre completamente Pra ficar mais largo ainda Mas ele ainda abre mais Você achou o outro melhor? Eu achei o iraniano melhor Talvez você me corrija Que você tem mais experiência Não, às vezes alguns pontos A parte de baixo das costas Tá bem seco O volume das pernas Ele prometeu Colocar a apresentação individual Aqui do iraniano Muito bom também Olha Ele é incrível Muito denso Tá com um ponto de condição Perfeito Esse cara deve fazer dieta Todos os dias do ano 50 cigarros diários Eles gostam Padrão Não vão fazer isso em casa Olha essas costas Darbizinho Curte Marquinhos Darbizinho 10 milímetros É ter a cigarra Agora aí Na hora que ele puxa É esse confronto Mas ó Eu achei bem superior Blocado De costas é blocado O glúteo também É que de costas Ele realmente foi melhor É braço do francês É sacanagem Braço, peito Mais uma vez aqui Reforçando Estefânio é um puta cara legal Assim Ser humano diferenciado O cara é muito educado Não estamos falando dele Estão falando Da organização Que não foi Muito feliz Mas será que não rolou Cara, acho que não vou competir Aí não Porque eu acho que não vou Bater o peso Não, vai lá Vai lá que a gente Vai lá que a gente Pesa certinho Cara, eu acho que assim O Estefânio não tem Essa maldade Chega assim Ah, meu Quem é que não tem Maldade hoje, Fernando? Pelo amor de Deus É que é uma maldade Também que não é sustentável Vai chegar no Límpio Vai fazer o quê? Não, mas Uma competição foi O cara foi Fez a preparação toda É igual o Horst O Horst foi lá Ele não foi sabendo Que não ia bater o peso É, a altura na verdade É, o Horst Ah, ele não foi lá Sabendo também Peraí, meu Deus Peraí Biá Aura Biá Não era o PH Que ficou em terceiro, não? Não, foi o... Jurava que foi o PH Olha o PH aí O PH ficou com a colocação Olha, esse ficou em terceiro Quinto Esse aqui é o... Jurava que ele ficou em terceiro Esse é o... Terceiro colocado É que o PH é condição, mano Ah, mas o PH tem um físico muito bonito, cara Bonito, mas não seca, mano Nossa, mas ele é presença em cima do palco, pô Eu ainda tenho mais coisa pra falar Só que quando eu evite Calma Calma Consegue não sei o que, não sei o que Com o PH tá lá Eu falei, mano, eu não consigo não Porque eu não tenho Mas, ó, ali você vai conseguir Eu não tenho recheio com ninguém, não, mano Agora, infelizmente, o meu trabalho Eu já entendi que eu sou odiado Pelos fãs do Ramon Quando eu critico algo E pelos hate do Ramon Quando eu elogio o Ramon Então, vice-versa Ou o comentarista Ele é ameno no comentário Ou, infelizmente, é isso É, quem fala o que pensa Vai ter os dois lados sempre Infelizmente Esse ficou em quarto Esse atleta é bom, hein, mano Em quarto lugar Em Moçambique Miguel Malino Caraca, mano Judiado no treino, hein Só precisa buscar mais uma proporção nos músculos Esse é o top 4, hein A galera é condicionada aí, hein, cara Gostei, hein O pessoal chegou na condição, hein Olha os confrontos aqui, ó A Clássica sempre chega o pessoal condicionado É porque tem que bater peso, aí não tem jeito Tem que apertar, né É muito bom o físico E tem o PH que foi em top 5 aqui, ó Muito grande O PH chegou bem, mano O PH chegou até Parece um Megazord, pô O PH chegou bem melhor que no Campeonato do Brasil, eu achei É, no Brasil foi bem complicado Não, mas acho que o pessoal falou que era luz também, né Não, eu vi pessoalmente Eu tava lá E a tinta também, né Tinta ruim, né É, pode ser a tinta Mas eu olhei ele ali e falei Mano, não dá E você vê que O Gabriel chegou agora É E ele só não ganhou do Livinho também por conta da linha Ó o lineup Ó o tamanho do moleque perto do PH, pô É O PH é muito alto O PH tem mais de um 90 É só secar, mano É só... É, tem estrutura, né É Mas não, mas ele chegou seco aí, pô Não Chega mais Não, chegou seco, mas tem que chegar mais É, tem que chegar mais Ele vai desaparecer, pô Cara, compara na hora que ele posa de fibra com o iraniano lá Que ficou Não tem a posa de costas aqui Não tem a posa de costas do PH? Não tem Porra, meu O cara é... Tá virado do avesso Então chegou o limite dele? Nunca vai evoluir a mais que isso? Não E eu tô elogiando ele mais que você Tinho, eu acho que o PH mais seco, ele... Ele assusta Mais seco Ele falta... Olha a estrutura da pele do lombar Mas seco nas costas Seco nas costas De frente tá seco, pô Não, Fernanda Ainda tem o que puxar ainda, pô Eu também acho Tem Também acho Jason Calma, meu irmão Às vezes é uma desidratação Mas se ele conseguisse secar mais... No Brasil ele tava bem diferente Até pra altura Eu olhei e na hora que ele veio a apresentação de Viola Eu falei, não vai dar Já falei, não vai dar Tinho também Você também não tenta ter amizade com o pessoal Não, eu não tenho nada contra ele, pelo amor de Deus É tanto que ele vai dar Ó, me teste Ó, o PH ou qualquer atleta que acha que eu não gosto Chega pra mim e pede, foi, dois, três quarteirão pra arrumar água pra você Pra arrumar... Cara, eu não tenho problema com nada Ó, aqui eu acho que tem uns confrontos melhores, ó Ó, duplo Tem que arrumar também a pose, eu acho, no duplo Vou pegar Aí ó, nessa pose você vê que ainda dava mais pra ele secar Ó, pausa aí Ó a densidade de perna do Stefan Até do bigodinho lá do outro iraniano e ó a dele Você vê que tá com água ali, é Nessa pose você vê que ainda tem água, é verdade É, bastante pose Tem que treinar um pouco de bíceps comigo pra melhorar um pouco Bíceps É, treinar braço, né Você gosta, né, Itinho Lima Não, mas é brincadeira, não é zoeira É que ele não aguenta, né Ele me deu um bloco lá no Instagram e... Ó, as costas Tá vendo? Tá vendo? De costas ali, você vê que ele... E ainda tá melhor do que ele tava aqui no Brasil É, é Tá bom no Brasil Pô, se secasse um pouquinho mais Ó o top 4 aqui, ó Pô, todo mundo também de costas Pensa dele de costas pra o Matala Agora imagina, se ele secar em mais uns 10 quilos 10? 10, Itinho Pensei em 10 não, cara Cara, um cara desse tamanho mudou um pouquinho e baixa muito peso, pô Eu pensei em uns 4 no máximo Não, mas pela altura Ó, um cara como o Matala, se secar mais, vai baixar uns 3 quilos Um cara do tamanho do pH, com o peso do pH, baixa muita coisa Aí eu concordo com o Fernando, aí ele some Aí some Pede muito volume 10 Puso de abdominal O menino ali na ponta tá também com as costas top, hein Top 6 isso aqui Vem que a perna dele tá melhor O Matala é muito baixo, mano Não, 1,80m, porra 1,78m O Matala? É, não 1,78m ele me deu Caralho, porque do lado do pH ele parece ter 1,60m Mais clássico Justi tinha o top 3, você achou? Top 3 Cara, eu gostei, eu gostei do Matala Só não achei justa a pesagem, mas esquecendo a pesagem Foi justo, top 1 e top 2 O top 3 eu achei ele um pouco disforme Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau